Junta, a menina pelo celular Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, voltamos aqui pra gravar mais um vídeo Olha, eu quero estar passando um vídeo aqui direto aqui no canal, gente Eu sei que eu fiquei bem ausente aqui Todo mundo resolveu o bicho ao mesmo tempo E tudo mais Ai meu Deus, só pronto, acabei de quebrar Gente, a Isabel lavou aqui Isabel lavou esse negócio aqui Você viu a cor pra essa aqui? Gente do céu Ela tá impregnada Isabel lavou o negócio igual a cara dela Igualzinha a cara dela Gente, olha aqui Sujo A Isabel está ali estudando Pra uma prova super importante Como que é o nome da prova, Isabel? Terceira fase da limpeza de matemática Vou mostrar pra vocês, pera aí Gente, olha aqui Tanto de livro em cima da mesa Ela passou pra terceira fase Quem já fez isso aí, como que fala? É só aqui no Mato Grosso Só tem aqui no Mato Grosso? Eu acho que sou Ah não, Isabel É da Unemarte, mano Mas você acha que é o mundo inteiro Gente, comenta aqui embaixo nos comentários Se fazem aí no estado de vocês Ah, essa daqui que eu tô na fase final Isso aqui é a Olimpíada de matemática E a Isabel vai fazer a prova hoje A Isabel já passou pela... Tá o que? Na terceira fase? Na segunda fase Hoje é a terceira fase Gente, se ela ganhar Ela vai ganhar meio milhão de reais Mentira Ai, gente, a Bela tá desde ontem estudando Pra poder fazer essa prova hoje Gente, que menina aprendada Como que fala? Aprendada não, não fala Estudiosa Estudiosa Ai, ela tava estudando agora Com a outra menina Também com a amiga dela Elas acabaram de parar de falar Dizem que... não Estavam estudando junto A menina pelo celular E olha o tanto de coisa Quem aí tá fazendo? Já sabe Já fez essas... Essas contas aqui Gente, eu não lembro que eu fiz isso aqui não Quando eu tava no... No oitavo ano Olha essa conta, gente Comenta aí se você já tá nessa parte aqui Sei lá Se você já faz esse tipo de conta aqui Pelo amor de Deus Eu não lembro que eu fiz isso aqui no oitavo ano Eu nem lembro se eu fiz o oitavo ano Então aí, gente Vamos gravar um vlog aí pra vocês aí Do dia a dia da Isabela Eu tô fazendo almoço agora Enquanto isso, Isabela tá aqui estudando Ela tá... não, ela queria ficar uns de madrugada Estudando pra essa prova, gente Pra vocês verem o nível de ansiedade da Isabela Quando tem alguma coisa na escola Alguma prova na escola Isabela, esse caderno seu tá rasgado a folha Ué, Isabela, que isso? Isabela, toma vergonha Isabela, toma vergonha nessa cara Nossa, rasgou essa cara Aham Então é isso, pessoal Deixa a Isabela estudar aqui Daqui a pouco nós voltamos Oi, gente Voltei aqui Gente, já almocei A Isabela tá ali conversando com a amiga A Isabela tá pronta Pra poder ir pra escola Gente, a Isabela é mala Muito mala Gente, quem aí já fez isso com a Isabela? Eu tenho certeza Eu fiz isso quando eu era adolescente Quando eu era criança E a Isabela tá usando a mesma técnica comigo Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso A cara de mala dela Eu tenho vergonha essa cara Ela tá pronta Gente, a Isabela, amiga dela Vai ter um evento na igreja deles Que é tipo um É, a da igreja Uma noite de pijama na igreja Com os adolescentes Vai ser um trabalho com os adolescentes Só vai ser separado, tá? Vai ter a par das meninas E a par dos meninos E a Isabela tá faz dia Tentando me convencer De deixar ela ir E eu, não, nega, tô Fala de mim fora de casa Gente, tal, tal Aí o que ela fez? Ela tá ali conversando com a amiga dela E ela falou bem assim Mãe, minha amiga quer falar com você E eu tipo assim Da minha amiga, aí na real, né? Aí eu Aí a amiga dela Oi, tia, tudo bem? Eu falei Oi, tudo bom E aí, como você tá? E eu tipo assim Como eu vou começar com a amiga da Isabela Falar o quê, né? Aí ela Então, tia Eu queria falar que a senhora Vai ter um evento na nossa igreja Olha, tia E vai ser tudo assim organizado Vai ter os adultos Eu já peguei na hora, né? Falei Pediu pra amiga dela Pedir pra mim Porque a amiga dela pedindo Aí eu não ia, tipo assim, né? Eu ia deixar, né? No caso Falei Tá vendo a malandragem? Eu lembro quando era menina Que eu queria sair com as minhas amigas E se eu falasse diretamente Que a minha mãe Ela não deixava Então eu pedia pra minha amiga E pedia pra minha mãe Vocês tão entendendo aí? Entendeu o negócio? E a Isabela usando a mesma técnica comigo Aí eu falei Não acredite, Isabela Gente, tinha que ser a Isabela mesmo Aí eu deixei, gente Vai ser na igreja É a igreja da amiga dela É uma coisa, né, gente? Tipo, se algo assim Vai ser um trabalho com eles, né? E... Vai falar de Cristo, então É uma coisa, né? Que vai falar De Deus e tudo mais Então eu deixei, né? É óbvio que vai ter Ela mandou Vai fazer um pique de 10 E aí eu vou poder ajudar Na alimentação e tudo mais Então é uma coisa bem organizada É um trabalho com os adolescentes Eu acho muito bom essa prática De trabalhar, né? Com os adolescentes A parte, né? De Cristo e tudo mais, né? Pra... Hoje em dia o mundo Você sabe como que o mundo Tá reviravolta Então você colocar, né? Amar... Ela falou que até que eu já participo Já dos negócios adolescentes deles A Isabela tá achando que já tá É... Então, assim Introduzir isso aí na... Na vida dos adolescentes, né? É muito bom Pra tirar fora desses caminhos tortuosos Amém Amém Amém, amém Ó, Isabela Mas pra você se comportar, Isabela Ó, mãe Não comporte Tem 14 anos Ela tá achando que é 14 anos Que ela é... É... Então, gente Não queria deixar, não, né? Mas... Mas aí tem que ir atrás de colchão E daí eu vou estar gravando um vlog Se vocês querem Comentem aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar gravando um vlog aí A Isabela tá gravando, né? Não é eu, né? Ela tá gravando um vlog aí Amém Deus te abençoe Amém Então é isso, pessoal Deixa eu agora dar um banho na Sofia Porque eu vou levar a Sofia hoje pra escola Porque o meu marido vai chegar mais tarde E a Isabela vai de caramba com o meu irmão Então vamos lá Oi, gente Voltei aqui Gente Acabei não levando a Sofia pra escola Só a Isabela que foi Meu irmão vai buscar ela Porque como o meu marido hoje chegou mais tarde Então Ela teria que ir andando de a pé A Isabela com preguiça Ligou pro meu irmão Meu irmão vai buscar ela E a Sofia acabou que dormiu A Sofia tá aqui A Sofia acabou que dormiu, gente Fiquei com dó de acordar dela Porque eu teria que levar ela também pra escola E ela teria que ir andando, né, gente? Coitadinha Não tava o sol E eu fiquei com dó dela Deixar ela dormindo Ô, Sofia! Ai, meu marido Já chegou mais cedo Aí eu vou ali no mercado Porque eu vou comprar uma lembrancinha Alguma coisinha pra poder dar pras crianças Que eu vou dar lá no domingo na escola dominical E sempre eu dou alguma coisinha pra eles Eu não deixo de dar, gente Sei lá Eu tenho que dar alguma coisa E daí Nós vamos agora Vamos ali no mercado rapidinho E a Sofia tá aqui Vamos, Sofia! E a Sofia tá ali achando que ela tá rica Com umas moedas E uma nota de dois reais Sério E ela quer levar o cofre dela Vamos lá, então Gente, já estamos aqui no mercado Gente, já cheguei aqui A Isabela acabou de chegar Na verdade, nem era pra dizer Ela vim embora Mãe, eu não comi nada Eu fiquei sem beber água Eu saí no banheiro Sem comer Ué, por que você não comeu? Porque Munda Nem deu tempo direito Na dinástica Mas ficou só pra fazer a prova Mas caçamos vários professores de matemática Pra resolver Mas nenhum conseguiu resolver Nossa, você tinha que fazer a prova, Fih Gente, eu falei pra vocês Nem gravei nada lá no mercado Que a Sofia ficava querendo pegar o mercado inteiro Eu tinha que ficar cuidando dela Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Lembra que a Isabela Que vai acampar lá Acampar não, gente Não é acampar não É um acampamento de teto Não é acampamento É tipo Não, eu faço o pijão É, do adolescente Da igreja da amiga E da Isabela Na verdade, não queria deixar a Isabela ir Porque não é necessário, né Mas, né Mas lá vai estar o pessoal A organização Não vai ter um pessoal adulto lá Não vai ser só eles Eu achava que era só elas Que elas estavam inventando Inventando, é Como fala? Uma E ela é boa de conversar com a minha mãe Mas até gostou dela Na mãe Olha o golpe Aí deixa eu mostrar pra vocês O que a Isabela O colchão que eu arranjei O colchão que eu arranjei pra Isabela Não, porque tem que Aí depois ela mandou uma lixinha Do que a Isabela tem que levar, gente Pra acampar na igreja Ela vai acampar na igreja Peraí Gente, ignora A Sofia tava brincando Com o trem de cabaninha Olha aqui a bagunça que ela já fez Gente, olha isso Peguei da minha cunhada Ó É tipo um colchonete Deixa eu gravar mais de longe pra vocês Tá vendo? Só ignora a bagunça Ó, que a Sofia Gente, isso é muito baguncente Nossa Olha só, gente É tipo um colchonete Melhor do que colchão Eles pediram colchão Mas eu acho que isso aqui Bem melhor Porque é pequeno Maleável, entendeu? Pra poder carregar Aí pediu pra levar um lençol E um travesseiro Travesseiro A Zebra vai levar um É que é isso Como tu fala? A almofadinha que tem Que em casa Da cama dela Leva um pequeno Não precisa levar um travesseiro Um gânimo Pra quê? Só pra Né? E um lençol Pessoal Eu estou indo no mercadinho Aqui perto de casa Hoje minha amiga Me fez um pique de dois reais Que ela tava me devendo Na escola Eu não lembro por quê Mas só lembro Que ela tava me devendo Ela me fez um pique Gente, de dois reais Aí gente Pôs a minha mãe Pensa que o meu pai Tinha ganhado dois reais Do nada É porque eu pedi o pique Porque ela tava sem dinheiro Em dinheiro mesmo Aí minha mãe foi lá É... Fez o pique pra conta dela E gastou meus dois reais Meus dois reais Meus dois reais Mas aí Ainda bem que... Meus dois real Aí agora Eu agora Tô indo no mercadinho Na parte de casa Pra... Comprar Um doce Pra me levar Mas então Gente Foi... A gente Tô chegando lá Vou mostrar pra vocês Pessoal Pessoal Já tô aqui no mercado Tô vendo alguma coisa De dois reais Mas... Tá vindo de silva Vou ter que pegar Tá vindo de silva Na parte de casa Tá vindo de silva Tá vindo de silva Tem que pegar Tem que pegar Três rapazes De três mil Então eu vou dar Uma lode Não Não